E é isso aí pessoal, tamo de volta mais uma vez em Papo nas Estrelas. Essa semana a gente vai falar de Galileo 7. Aqui no Brasil veio como o primeiro comando. E... Tem algumas coisas legais nesse episódio aí. A primeira aparição de uma shuttle, da onde sai a... Da onde é a dock bay deles. Tem uns cenários novos na nave. Coisa bem legal. A gente vai falar sobre tudo isso no 5 de voltada depois da apresentação. A gente vai falar sobre tudo isso no 5 de voltada. A gente vai falar sobre tudo isso no 5 de voltada. A gente vai falar sobre tudo isso no 5 de voltada. Tamo de volta gente, é isso aí. Vamos lá. Eu sou o Japs. Eu sou o Diego Povilho. Eu sou o Marcos. Denny Docinho. E eu sou o Newton Zeda. E o que vocês acharam gente do episódio dessa semana? Galileo 7. muito bom interessante muito Spock bastante Spock tudo que tem Spock é bom é um episódio bem importante para o desenvolvimento do Spock eu achei que definiu bastante o personagem dele bem a lógica não só definiu como os outros enxergaram o Spock estava meio que obscuro e mostra também que liderança não é uma coisa que vem com o oposto liderança é uma coisa que você ganha você tem que lutar por ela mesmo que, ah beleza comanda essa galera aqui não necessariamente esse pessoal vai te obedecer, vai te respeitar vai te seguir as pessoas seguem quem elas acreditam sim e no episódio demorou para o pessoal acreditar no Spock aceitar o Spock como ok o cara é o nosso é o nosso líder nessa situação o que abriu espaço para um monte de discussões no episódio isso que é legal esse episódio ele foi baseado num filme é... Five Came Back Five Came Back exato foi baseado nesse filme e é mais ou menos isso é um grupo de pessoas que caem de um acidente de avião e eles tem que sobreviver num lugar e tal e um deles toma liderança é bem bacana mas não estaria pré-definido já a liderança do Spock numa situação dessa? é pré-definida hierarquicamente mas a aceitação da tripulação é que custou ali para acontecer por hierarquia sim o Spock era o primeiro em comando ali ok mas o o pessoal lá demorou principalmente o Tenente Boma né ele foi o que mais questionou ele foi o que peitou o Spock o tempo inteiro e resistiu bem né esse ator é o Don Marshall né ele é curioso que ele fez aquela série Land of the Giants não sei como é que é Terra de Gigantes Terra de Gigantes Terra de Gigantes ele era um dos personagens principais da Terra de Gigantes passou a descrever isso aí no final dos anos 80 ah provavelmente junto com Elu Perdido Elu Perdido adora Elu Perdido adora Elu Perdido adora Elu Perdido é adora Elu Perdido cara e e esse e esse ator ele fez essa série é curioso porque justamente nesse episódio tem um bicho grandão né ele parecem gorilas né não foca bem o rosto deles né engraçado interessante isso o que é legal né não mostra o monstro né a gente não sabe direito o que que eles são né sim sim é um pouco de Cloverfield assim lembra de Cloverfield sim porque não mostra o rosto o que ele ainda não é um elemento secundário da história sim o principal medo dele não o principal é como Spock lida com o comando Cloverfield Cloverfield que é um filme do J.J. Abrams que no futuro vai dirigir Star Trek nossa que legal daqui a 10 anos a gente vai descobrir se foi bom ou não de novo não de novo não de novo porque vai ter um novo filme não não ele dirigiu já no nosso futuro no futuro do nosso programa vocês não chegaram lá ainda eu vim do futuro entendeu ah entendi ok vim pra passear eu vim pra passear eu vim do futuro pra passear queria falar pros meus irmãos e irmãs que eu sei lá que eu vim fazer que passear que eu vim do futuro pra passear é bom mas enfim eles estão a Enterprise tá em a caminho de Macos 3 eles vão entregar suplementos médicos que depois vão ser transferidos pra uma cidade chamada Nova Paris uma coluna chamada Nova Paris Nova Paris e tem um comissário Ferris nossa que chato que tá na nave junto porque ele é o responsável por esse transporte dos medicamentos é isso que eu tava me questionando cara que cara mais carne do pescoço o cara é um pentelho de cara mesmo ele é o parece aquelas crianças que falam tá chegando mãe tá chegando mãe tá chegando mãe de dois em dois minutos e não só isso ele tem autoridade de tomar o controle da nave sim é um chato com patente chato com patente é a pior coisa que tem um imbecil com patente porque um imbecil com pouca patente você manda ele pela boca é eu já com muito caramba e uma capinha muito feia e uma capinha muito feia legal e a primeira vez que eu queria que lida com isso então também é uma questão de liderança o episódio inteiro é o o Spock ganhando a confiança do pessoal que tá no planeta lá com ele e o Kirk lutando pelo seu espaço dentro da própria ponte né nossa com muita flexibilidade né jogo de cintura pra não é tipo pra não dar um murrão naquele cara porque eu teria dado a antes corte marcial pra mim toma ele perdeu a paciência por várias vezes é muito chato mas ele tem a vingança dele no fim do episódio sim sim óbvio né e no meio do caminho eles passam por por Murasaki 312 e eles encontram uma formação quasar no meio dessa Murasaki não Murasaki 312 está dentro Murasaki é a formação né é e eles e o a Enterprise tem uma missão de exploração obviamente né e ele toda toda a formação quasar a Enterprise se possível tem que parar pra analisar estudar coletar dados e tal porque enfim não se sabe exatamente o que elas são né e é curioso porque não se sabia na época do que foi gravado o episódio que foi escrito o roteiro e tal e não se sabe hoje 50 anos depois eu fui entrar lá na Wikipedia pra fazer um breve estudo sobre quasares e tal é um assunto extensíssimo assim realmente assustador porque em Wikipedia você vai lá você vê 3 páginas e você fala pô legal assunto que dá pra digerir rápido ok isso não dá você não vai digerir rápido o assunto é uma estrela que ela cresceu demais e aí antes dela entrar em forma de buraco negro ela vira um quasar é uma estrela ela falhou em ser um buraco negro falhou em ser um buraco negro que nem as estrelas de nêutrons também que é a mesma coisa só que a de nêutrons não vira um quasar ela se mantém então um quasar foi um erro genético genético não 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 é lógico isso durante sua formação não formou direito é uma má formação de um buraco negro que um quasar e quasar vem de quase stellar radio source então existem ondas de rádio também próximas das nossas ondas de rádio que saem dos quasares eu não sei se é próximo das nossas talvez seja no mesmo não em frequência é um tipo de onda de rádio eu acredito a onda de rádio é porque é radioativo é ok é de radiação tem muita radiação é importante mencionar isso também que tanto naquela época quanto hoje em dia você não vira e tira uma foto e olha ah que negócio é esse verde borrado não o cara ele tem um feixe de luz ele faz a espectrometria de todo o feixe de luz e aí com isso ele consegue calcular distância consegue calcular massa e sei lá o que composição composição tudo isso e querido não você está com um monte de número lá então você olha isso tenta detectar um padrão e agrupar coisas parecidas e não dá um nome pra elas então a gente não tem certeza absoluta do que essas coisas são se não tiver as contas e uma das teorias que o pessoal tem é que no centro de um quasar existe um buraco negro super massivo uou o que difere um buraco negro normal de um buraco negro super massivo é que parece que o núcleo desse buraco negro teria a massa de um bilhão de sóis de estrelas tipo sol tipo sol ah no centro da Via Láctea tem um buraco negro super massivo só que as coisas não são sugadas por ele ficam em órbita é tanta massa que é porque o horizonte de eventos está muito longe do núcleo da parte que importa do buraco negro sabe então essas coisas não tem não tem elas orbitam é uma força gravitacional tão forte assim pra puxar tudo de uma vez então ele fica numa órbita bem bom que não é o que acontece no nosso episódio porque no nosso episódio eles são puxados mesmo eles são puxados mesmo né vem cá menino né e bom o Kirk vai lá e fala bom a gente vai a gente demora três dias pra chegar em Macos 3 e a gente só vai encontrar as pessoas que vão receber os medicamentos em cinco dias a gente tem dois diazinhos aqui pra investigar esse esse quasar vamos gastar esse tempo aqui ele vai o Spock McCoy e Patota eles pegam a Galileu 7 que é o a shuttle é Galileu só o nome não é? não é é Galileu 7 é Galileu 7 é Galileu 7 é que a gente queria dizer 7 é porque tinha 7 tripulantes lá dentro não na lateral da Galileu ela tá escrito 1701 barra 7 ela é a sétima shuttle da nave eu acredito apesar que também faz sentido o que você falou que talvez sejam 7s da Galileu é porque tinha 7 pessoas lá dentro mas a Galileu é a shuttle número 7 talvez você já soube fazer uma relação com a gente a Columbus que aparece depois você chama Columbus ou é Columbus eu não acho que a Columbus não aparece a lateral do da shuttle pra gente ver o número mas acho que é 3 se eu não me engano a Columbus ou é o nome de um planeta é isso não Columbus um sistema não Macos 3 é o planeta pra onde eles vão levar os medicamentos a única coisa de 3 eu acho que tem no episódio acho bom e eles vão felizes da vida opa vamos entrar na shuttle e tal e aí vem cenário novo vem eles entrando na na shuttle e tal quem desenhou essa shuttle foi o designer foi um designer de automóveis chamado George Winfield que é o cara que futuramente vai desenhar os carros do Blade Runner nossa caramba é o mesmo cara legal pra caramba e ele ele que desenhou fez o design da shuttle e ele guiou supervisionou lá a equipe enquanto estava construindo o negócio a empresa que construiu que agora eu esqueci o nome da empresa ele eles produziram a shuttle o a prop lá pra usar no cenário em troca de poder produzir os 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 brinquedos de montar daquele daquela shuttle pra eles poderem vender os os modelos pro pessoal montar em casa nossa exata então eles produziram o negócio de graça assim em troca do direito de de poder revender o boneco o a miniatura bacana ainda existe pra venda só ah existe não sei se da mesma empresa e tal mas com certeza existe ainda deve ter algum fanpage também deve ter qualquer coisa você imprime em 3D ou tem gente imprime em 3D é bom e eles estão indo lá felizes da vida quando eles começam a ser começa a ter interferência iônica né eles falam primeiro eles tem interferências nos sensores e tal opa não estão conseguindo ler eles tentam se comunicar de volta com a nave não conseguem comunicação de volta com a nave do nada eles são puxados cada vez mais são puxados 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 nada que eles possam fazer o Spock pede lá pro quem que era o menino que tá do lado dele acho que é o é o Gatano né Guitano não é o Latimer que é o navegador da Chetum como é que ele chama? Latimer Latimer é isso Latimer ele pra ele transmitir pra controle manual não adianta também ok vamos cair e assim acontece vamos cair vamos tomar um cálodo vamos tomar um rolo ali embaixo eles caem e é uma bela cacetada porque eles saem lá embaixo eles estão todos destruídos e nessa na Enterprise tá aqui que o pessoal lá então meu Deus tava acontecendo então não sei o que lá e a última informação que eles teve foi aquela comunicação falhada tem o Spock que não se comunicava a Enterprise e o só captou que eles estão sendo puxados que é mais do que suficiente pra saber que eles estão se fudendo se fudeu tudo e nessa o último take que tem desse bloco é a cara do Comissário Ferris estranhamente feliz né cara ah o Kiko quis me me peitar mas tá se fudendo agora sim ele faz uma cara muito de satisfação cara é muito estranho esse cara tá satisfeito pôs galera vai morrer não é eles estão tão se fudendo a galera dele eu acho e eles analisam né o planeta já não isso aí já é na volta do próximo bloco mas eu achei muito bizarro como talvez ele tinha alguma rixa com o Kirk né enfim parece que eles se conhecem ali assim pra fazer essa missão não acho que ele tem um histórico anterior mas pela satisfação dele mas talvez a rixa tenha ah porque logo que ele que o Kirk fala não então vamos descer no planeta vamos estudar esse quasar e tal o Ferris ele vem não porque a gente tem uma data pra cumprir e tal o Kirk fala não tô ciente da data mas a gente tem dois dias aí de folga né mas é protocolo né sempre que vê é protocolo sempre tem que observar essas essas formações e tal e o Ferris ah eu não gosto de correr riscos e tal não sei o que então eles tem esse primeiro primeiro atrito aí entre os dois ah talvez não era pra o cara se divertir com o outro se fudendo vai morrer sete pessoas aí né acho que ele fez aquela cara de fiscal que quer ser dono da empresa é pode ser pode ser agora eu vou ter a minha chance de causar aqui pode ser cara de fiscal é verdade é bem por aí é enfim eles chegam lá a Galileu tá no chão né e a Galileu tá no chão tudo destruída um monte de fumaça dentro da nave todo mundo caiu controles pra fora e tal faltou o sangue né não o 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 como é que chamava o ator é o é o Latimer né não não é o Latimer é o Gatano Gatano passei raiva o Gatano foi o que morreu não foi é não o Gatano e o Latimer morrem né mas o o Gatano era um atorzinho ruim cara faz umas caras que feia eu sei que não chegou a isso ainda mas o que me faz pensar que cara é o primeiro episódio que eu vejo que morre dois dourados dois dourados isso eu ia comentar também não foram os vermelhinhos até porque só tinha um de vermelho lá sim sim o Yoma não morre acho que o Yoma não tá na regra o Yoma é o mortal é e essa era bem que foi com o Leite porque ela não faz nada mais linda né é é nossa Newton é não essa Yoma eu gostei mais do que a do episódio passado que foi o Yoma que veio pra substituir a Janice a outra era muito como eu sou fodona e tal essa pelo menos era ok tá na dela fazendo o trabalho dela era mais amigável comportadinha bonitinha bom o que será que tem do lado de fora desse planeta né a gente já vai discutir isso daqui a pouquinho e a gente já volta então tá o que que aconteceu do lado de fora dessa Galileu o que que tem do lado de fora dessa Galileu né e eles vão descobrir isso agora lá na Enterprise a Uhura descobre que no no centro do da Muramasa tem um planeta classe Muramasa Murasaki 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 lá embaixo eu acho que eu vi Muramasa Muramasa é o nome da espada então no centro da Muramasa mesmo é da espada que eu tô falando no centro da Murasaki tem um planeta classe M chamado Tauros 2 Uau como eles sabem de tanto sendo que eles nunca estiveram lá exatamente esse meu ponto eles estavam andando sassaricando pelo universo ô nossa tem uma formação quasar aqui nós nunca vimos isso aqui antes mas por acaso já tem nome e a gente já tem uma piada que tem no centro dela com um nome para os planetas e aí de onde vir esses nomes será que tem um gerador de nomes aleatórios assim descobri um planeta novo Tauros 2 a gente tinha Tauros 1 e outro quasar esse é o Tauros 2 automaticamente? automaticamente pelo menos não sei isso é uma das coisas estranhas do episódio se eu não me engano em notação dessas notações elas são geralmente se uma estrela se chama Tauros aí você tem Tauros 1 que é o primeiro planeta Tauros planeta mas eles conheciam essa estrela? então eles podem ter conhecido pelo mapeamento de espectro de cor que os caras fazem que não tem na ideia de como funciona mas eles fazem tá ok através de filtros de IOX é tudo bem a onda de rádio eles detectam que essa onda de rádio na verdade é um luz e lá eu cara tô adorando essa imagem eu acabei de ver eu tô travado né é realmente legal isso vamos fazer um brinde com a Zara então um brinde a primeira capitania do Spock ah também vai o doce você sempre brindando com água os astrônomos os astrônomos que descobriram Tauros 2 muito louco só que o cara era Taurinho e aí eles falam pô planeta classe M se tem algum lugar que esses caras podem estar vivos é aí porque o resto porque o Quasar ele passa por vários sistemas solares o negócio é gigantesco então o único planeta dentro dessa área possível de alguém sobreviver é dentro de Tauros 2 a gente tem dois dias pra olhar esse planeta vamos gastar nisso só que é um planeta grande pra caramba bizarramente grande é um planeta e e os sistemas estão tudo cagados estão tudo cagados e eu achei que demorou bastante pra ele mandar a equipe de busca mas ele manda agora ele achou o planeta nossos sistemas nossos sensores não estão funcionando a gente vai ter que procurar na mão ele já manda o pessoal descer é que ele manda é que tem um tem um gap aí né até descer a galera mas o que acontece ele já manda a Columbus aí o problema é eles falam que o calma o Coasar ele tá tá influenciando no sistema de teleporte lá eles mandaram os objetos e voltou tudo bagunçado então eu falei a gente não vai mandar gente por aí não por isso que eles demoraram pra mandar as equipes de busca ah entendi tanto que eles fazem um outro teste depois e volta tudo certinho e aí logo em seguida segue a equipe ele já mandaram três equipes sim era só o Ferris como é que é o nome do Carl o Ferris o 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 nem que seja luz de vela mas eu vou continuar procurando até não poder mais né e é é um posicionamento bem legal assim o Kirk ali pô só é minha equipe que tá lá embaixo são meus amigos pessoais que estão lá embaixo eu vou você aguenta aí mano né senta aí e espera porque eu vou ficar aqui e aí ele deu foram aí foi aí que ele deu as 48 horas não e aí eles falam é até a data estelar X aí que é dois dias depois né é a gente vai esperar depois disso o o Ferris cita um regulamento lá que ele pode tomar o controle da nave e cagar tudo o que é legal assim porque assim o Ferris ele vem como um personagem chato né ele vem como um personagem de é puta esse cara é um implicão né puta merda um cara penteiro porque ele não espera né ele é a contagem regressiva ele é a contagem regressiva né ele é o cara que que aumenta atenção a gravidade do problema né porque se o Kierke ah o Kierke tem 100 dias aí né ele tem o que quiser pra ficar procurando pô ah ok os caras vão ah existe o problema da fome talvez eles não tenham comida lá embaixo tal mesmo ok se expande há alguns dias aí né o problema então é o cara é o o que dá o o problema maior do que você tá imaginando amigão porque eu tô aqui ele que é o maior problema ele é o maior problema né não é o problema ele tá lá embaixo é verdade e vamos parar pra pensar um pouco nessa chanta você tem o Spock que é o segundo em comando e o oficial de ciências né sim o Skog que sem ele acho que a nave não funciona sim e o Makori que é vai curar todo mundo o grande médico da Enterprise sem esses três Enterprise e X tem Enterprise quase e o Boma o Tenente Boma ele é um fodão também porque logo que eles eles se recuperam da queda ele fala não a gente a nossa velocidade foi aumentando exponencialmente é como se a gente tivesse sido projetado né e o Spock vem e fala não sua análise é precisa né então esse e ele tá de azul então ele também é um técnico de ciências ali ele é um astrofísico ah eles definem um astrofísico então ah por isso que o cara tá lá ah pô a gente vai estudando um quasar é por isso que o humano tá lá não é um qualquer assim e tem o geógrafo não você tem o Latimer que é do navegador e o Gaetano que é especialista em radiação então todo mundo que tá aí realmente tem trabalho pra fazer assim não tá ninguém aleatório por isso que não foi nenhum vermelho né é não foi na teoria não foi nenhum de segurança que eles é o Spock tá vermelho segurança segurança mesmo né assim não foi ninguém não cooperações cooperações foi foi o Scory e o Scory acho que talvez porque também eles nem esperavam aliás a Yoman chama Yoman Mers é o nome dela eu acho que eles nem esperavam problemas seres não deve ter ninguém vivo aí dentro né sim 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 vale lembrar que eles estavam quase sem combustível né porque eles perdem um pouco de combustível né na queda né alguma coisa acontece acho que eles estão fazendo fazer os retrofoguetes né é enfim eles começam a andar pelo planeta ali verificar o que tem ao redor e tal porque eles já estão com esse problema de combustível e eles ok vamos ver o que tem por aí né e de cara já morreu no latimere toma uma lançada nas costas meu que lança é aquela mas não é uma lança qualquer é um torpedo quase gente mas é uma lança de gigante de 3 metros então até aí a gente não sabe que os bichos são grandes a gente só vê uma lançorra mano que você fala que isso me lembro aquele episódio do game of thrones que tá os gigantes lá com aquelas flechas é é um arpão é esse ponto né exatamente isso uma barata romana não atirava aqui o negócio é grande mesmo pra caramba nossa beleza o cara morre lá grita tal o Spock ouve é uma coisa assim pouco eficiente é pouco eficiente ele fala é tipo um é pedra lascada pedra lascada é é bruta e não muito eficiente parece com uma é coisa indígena norte-americana que usava uma ponta parecida com aquela que foi descoberto no novo México foes on point foes on point exato e e o Spock vai e faz essa análise toda sobre o negócio e os caras ficam transtornados mano você tinha que ver isso aí das costas do cara tem sangue do cara pingando isso aí é tudo que você tem pra dizer é Spock porra ele fala mas eu não tô errado ele não tá errado e ele não tá mesmo mas é ele só tá certo assim no momento inoportuno é ele não tem a sensibilidade mas ainda assim certo o Spock nunca tá errado eu tenho uma pergunta off dessa cena porque na hora que ele cai ele toma a lascada ele cai e aí meio que faz uma névoa verde embaixo meio que pra sensoriar o corpo né será que tinha algum regulamento na época não sei eu também achei pitoresco assim eu não sei se eles quiseram aumentar a a condensação de névoa porque tem névoa no planeta o tempo inteiro eu não sei se eles quiseram falar meu o cara caiu debaixo da névoa não deu nem pra achar o corpo e depois que dispersa a névoa porque depois o acho que é o bom ele começa a atirar não sei se atirar na névoa dispersou a névoa não sei se acho que é pra dar uma uma noção de uma intenção de lugar pantanoso certamente uma estranheza com certeza causa que a gente fala um bom o que é isso aí né eu acho que simplesmente simplesmente faz o trabalho deles mais fácil você não tem que mostrar um corpo ali com uma coisa fincada você mostra só uma névoa e tem um negócio de madeira ali saindo o cara esse goio do sovaco exato é lógico se o raciocínio Marcos sim mas eu não sei qual a desculpa no plot entendeu mas enfim realmente causa uma estranheza também achei estranho eu acho que a gente não tem uma oportunidade também névoa uma coisa que a gente até esqueceu de falar porque agora tem uma leve implicação é que o Scully fala que tem 500 libras de peso extra que eles conseguirem sair de ordem ele fala um pouquinho antes disso ele fala um pouquinho antes eu falei então a gente tem pouco pouco combustível e a gente vai gastar muito combustível a gente precisa diminuir nosso peso morto aí né e nessa nessa do peso morto o Scully fala bom é o peso de 3 pessoas adultas né de novo ele tá certo no momento errado as pessoas ouvem e falam mano quem você vai deixar aqui né engraçado que ele fala é melhor sacrificar um do que seis é exato legal você ter falado isso docinho porque essa frase ela tem o o o o Spock já tomou decisões aonde sacrificando um pelo bem de mais pessoas né como foi no The Menagerie né ele ele vai ele quer levar o antigo capitão dele pro pros talosianos e só que se ele fizer isso ele vai tá implicando no Kirk ir pra corte marcial junto com ele então ele rouba a nave já que eu vou ter que enfrentar a corte marcial eu que eu enfrento sozinho ele pensou que o Kirk poderia ser poderosa né então ele e nesse aqui ele toma de novo o mesmo mesmo pensamento assim bom uma vida eu sacrifico uma vida mas eu salvo seis né e lembra o Joseph of the King também o Joseph of the King sim eu cansei nisso também também ele teria que ficar de quatro mil pra salvar quantos quatro mil metade exatamente metade mas se os outros quatro mil ficassem vivos ia morrer dos oito mil com uma morte mais lenta e dolorosa então ele mata quatro sem dor e sobrevivem quatro quatro mil né enfim e e esse pensamento do Spock ele vai ser muito importante pro Spock num futuro aí e é legal como isso tá sendo pensado agora assim né nessa formação do Spock na definição né nesse episódio como você falou assim é bem o o Spock é muito definido nesse episódio é um episódio decisivo pra pra personalidade do Spock porque pô a primeira vez que ele é colocado nesse tipo de situação e tal né é e essa é uma frase muito importante pra pro Spock em si assim pra caracterização do Spock é bem bem legal bom mas enfim precisamos livrar o peso de três pessoas né aí do nada bom uma já tá resolvida né o primeiro já se ofereceu pra não ir né não voltar ver que ele se livrar agora de seis pessoas não o problema quando o Spock sugere isso pra todo mundo vivo eles ficam questionando né vai ser eu né o o bom o bom fala e quem vai escolher né ele fala bom eu como sou o comandante da expedição eu cabe a mim decidir né e ele fala então por que que não é mais fácil você sortear né ele fala mas eu acho que eu sou mais experiente do que um sorteio eu tenho mais qualificação do que um sorteio né e o cara fala lógico que tem né senhor Spock e McCoy fica super bravo com ele né McCoy tá incomodado ele fica alfinetando em todo momento assim McCoy tá super incomodado mas com relação a esse assunto assim é de de sacrificar um de não ser tão humano né de e tanto que o Spock fala tá na hora de você ser mais racional pro McCoy né porque ele é muito coração né quem é da hora da saúde é muito coração é muito estranho porque como não tem o mediador Kirk ali entre então eles cruzam né um diretamente contra o outro né sim e o legal também nesse episódio é a interação do Spock com o Skoyne sim sim porque o Skoyne no começo ele já fala ah não tem não tem jeito o Spock sempre tem um jeito sempre existe alternativas essa mesma frase existem sempre alternativas também é uma frase muito importante pro Spock como formação mesmo assim é cara é que demora vai demorar um pouquinho pra acontecer essas cenas específicas que eu tô falando assim dessas frases mas quando elas acontecerem tomara que vocês ô puta lembra do Galileu 7 e tal vai ser legal eu achei o Skoyne ótimo nesse episódio ele falou bastante você viu ele falou bastante mas eu achei engraçado como ele é frio né apesar dele ser sempre expansivo e ter o sotaque dele ele ser um cara mais engraçadão e tal mas ele fala meu eu tenho um serviço pra fazer aqui ele debruça lá no chão enfia a cabeça no buraquinho e fica lá o episódio inteiro vou resolver essa porra aqui e ele só sai pra resolver alguma outra coisa fora lá rapidinho e volta pra lá preciso resolver isso aqui né e tá caindo o mundo lá ele fala não é problema mesmo vocês que resolvam isso aí demora duas horas pra acabar isso aqui evita que o monstro mate a gente enquanto isso daqui a duas horas isso aqui vai estar pronto e é muito legal né esse posicionamento dele de de engenheiro né de meu eu vou resolver essa treta eu acho que o mesmo de engenheiro eu resolvo só me dá o tempo necessário e legal também a cena de ação dele que eu curti pra caramba que legal né que legal efeito prático ótimo né exato tão mecânico super simples e cara isso que é legal né efeito de sete passa 50 anos o efeito continua funcionando se é um negócio que é um CG tal funciona no primeiro ano no segundo ano você já não no terceiro daqui a 5 anos você já nossa que efeito feio a gente não tem efeito CG de 50 anos ainda mas a gente tem algumas coisas já beirando os 20 e poucos anos aí e se a gente olha realmente causou uma estranheza bizarra nossa juro e que na época era ótimo né e oi Babylon 5 tudo bem com vocês a gente não fala a gente não fala sobre o Star Wars mas o Star Wars pode falar não pode? não? pode? e agora tem uma parte que é o Boma querendo convencer o Spock a fazer o enterro a enterrar o claro não e não é nem ele tem que convencer ele tá lá ajoelhado com o Skoy no chão resolvendo lá o negócio ele já chega ó o enterro tá lá fora não sei o que você é o comandante né vem falar algumas coisas aí no enterro dele né ele já ajeitou tudo lá fora tudo pronto é só ele ir lá e falar duas coisinhas e voltar ele fala não tenho tempo pra isso aí o McCoy fala não mas você é a pessoa pra falar e tal é sua responsabilidade ele fala ó você tem mais a dizer do que eu vai lá foda isso aí não é pra mim isso né perder tempo né de novo é um Spock que não tem ainda o tato da liderança né acho que não é nem liderança e isso é uma coisa que às vezes me atrapalhou porque eu pensei nossa você tem um cara tão lógico então uma certa diplomacia na retórica perante outras pessoas parece lógico pra literalmente pra tudo andar mais suave entendeu aí eu falei nossa se eu fosse um Vulcana eu pensaria assim lógico mas ele talvez é um Spock que ainda não pensou é a primeira liderança dele é a primeira vez que ele tem que lidar com pessoas realmente e é um Spock que tá um pouquinho mais a flor da pele né é mas ele pensa ele é frio ele é o tempo inteiro lógico ele não deixa de ser o Spock que a gente conhece em ponto algum mas é aquela história tem horas que parece que ele levanta um pouquinho a voz aí fica aquela dúvida de ele tá se impondo como líder como comandante ali daquele pessoal ou ele ficou um pouquinho mais nervoso se irritou um pouquinho sabe será que é alguma sensação que escapou do controle dele aí ele retoma logo em seguida em algumas cenas me dá a impressão de que ele tá se impondo como líder em algumas horas me dá a impressão de que a emoção escapou do controle dele e ele retomou logo em seguida assim né porque ele sobe a voz e volta e abaixa o tom em seguida na frase seguinte sim então parece que ele tá lutando ali contra o o lado humano contra o lado humano contra a emoção dele né porque ele tá numa situação de estresse extrema não é a primeira vez que ele demonstra esse tipo de não não é a primeira vez mas mas eu acho que nesse ele dá-se mais ênfase né pra ele pro personagem pro Spock né eu acho que esse ele aparece mais ele tá numa situação de estresse maior só que ele tá mais controlado então se fosse um Spock de alguns episódios atrás de uns 10 episódios atrás talvez ele não controlaria mas como ele já tá mais treinado já tá mais controlado ele consegue se se voltar se alinhar né acho que pode pode ser mais não sei também ou talvez seja só ele se impondo mesmo com o líder né é talvez seja uma estratégia dele mesmo pra se impor com o líder é maneira como ele acha que o líder tem que agir né é nessa parte que ele fala que o a minha preocupação pelos mortos não vai trazer ele de volta Mr. Bono não é no é no próximo morto é no próximo morto mas é no próximo presunto mas é legal que o ah não não desculpa não isso aí é no primeiro é no primeiro morto é no primeiro morto quando eles reconhecem o Fozão Port ah sim ah ele fala minha preocupação pelos mortos não vai mudar em nada não traz ele de volta tem um ponto que é legal que é quando ele e o McCoy estão atrás da shuttle e o e o McCoy já vai dar cutucada dele né pô é só chance né Spock foi uma chance sua chance de comandar né agora agora é tua vez né e enfim eles tem uma leve discussão sobre isso assim sobre o que é comandar o que é tomar decisão e tal e o o Spock tem uma frase ótima ele fala que ele não tem nem prazer e nem medo do comando o comando simplesmente existe é uma coisa que tá na mão dele ele tem que fazer e ele vai fazer no melhor da lógica dele faltou um chulo pra falar oh my oh my oh my e é e é legal isso né eu não me sinto intimidado por essa posição mas eu também não quero ela mas já que ela caiu na minha mão eu vou fazer da melhor maneira que eu posso né da melhor maneira que foi designada tipo seja você mesmo mais da ideia e é legal porque assim mostra que o Spock é um cara contente em ser o primeiro de comando né assim ele é confortável nessa o segundo em comando né ele é confortável nesse posicionamento de existe alguém acima de mim que eu confio nesse cara eu sei que ele não vai me meter em nenhuma furada né eu confio nesse cara e ele confia no meu trabalho como o segundo em comando aí né então quando necessário eu posso assumir tomar decisões e e quando ele não me ouve eu acho que ele não dorme porque sempre que eu falo eu tenho razão é é legal o Spock é um cara confortável em ser o segundo em comando sim sim eu acho que ele gosta da posição realmente a questão é ele gosta da posição porque é o Kirk o primeiro em comando ou ele gosta da posição porque ele gosta da posição em ponto independente do capitão eu acho que não eu acho que ele gosta da relação com o Kirk também tem uma cumplicidade boa né eu acho que o ponto é ele ser o segundo na linha de sucessão depois do Kirk mas ele faz isso com o Pike também o Pike ele era o terceiro ele era o terceiro ah é verdade tinha no Broglie isso é verdade ele nunca foi o imediato do Pike eu acho bom ele só tem um episódio mas ele desempenhava quase a mesma função né quase é enfim é ele mas eu acho que não tinha uma voz tão ativa né que eu me lembro o terceiro em comando tem mas ele é em quem é o terceiro em comando atualmente? a Ogura a Ogura a Ogura lógico que é a Ogura quem mais seria? no começo do episódio ela virou opção de ciências ficou despontado ah então a gente achou um planeta pouco de jeito exatamente exatamente esse é um bom ponto a oficial de ciências não está aqui quem vai assumir? a Ogura que já assumiu a navegação da nave a Ogura já fez um monte de coisa assim né não é à toa que pelo que você disse ela vai virar uma posição muito importante mais pra frente é legal como por Star Trek ter muito tempo de série né eles conseguiram desenvolver as histórias desses personagens durante muito tempo ah tudo bem a clássica né a Original Series só tem 3 anos ah ok mas tem mais os 2 anos tem mais as 2 temporadas de desenho animado depois tem os 5 6 filmes 5 5 filmes né mas você tem você teve muito tempo pra desenvolver né e mesmo depois você tá na Next Gen que são 70 anos depois das histórias do Kirk né da tripulação clássica você vê repercussão do que eles fizeram lá na frente né e você escuta histórias de ah então porque tal coisa o McCoy fez tal coisa o Scotty fez e você sabe pra onde que esses caras foram o que aconteceu depois disso né então apesar de ser avulso tem uma continuidade né é um fan favor né pra assim é dar aquele saborzinho essa no episódio quem nunca assistiu a série clássica fala puta sei lá quem é o Scotty e tal mas ok quem assistiu a série clássica fala puta o Scotty fez tal coisa você lembra que ó coisa incrível é verdade então tem esse gosto de esse temperinho essa pra quem já quem era fã da clássica quem acompanhou a clássica e tal quando chega na Next Gen a gente já tem essas coisas bom é isso aí eles estão com pouco combustível eles estão com nenhum combustível porque tava uma hora eu escolhi mexendo lá e me digo e falo é vasores do combustível os vasores do combustível caguei tudo eles estão sendo atacados estão sendo atacados um já morreu um já e e lá em cima da nave o tempo tá correndo que eles precisam ir embora tem o Pentel enchendo o saco de vamos 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 e eles não conseguem localização nenhuma na superfície do planeta falta um dia e falta um dia só ok a situação tá ruim aí pra galerinha né tá difícil vamos ver como é que eles vão resolver isso no próximo bloco bom vamos lá tamo de volta terceiro bloco aliás é a primeira vez que a gente tá dividindo o episódio o nosso programa em três blocos né vamos ver se vai funcionar isso né se não vai funcionar fala aí gente vocês gostaram não gostaram em três não em três blocos sim a gente já conhece assim não conta não é não é é sim mas e aí o que aconteceu com ele 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 parou ele parou ele parou pra analisar um pasar ele tem que analisar todos os pasares que ele encontra pelo caminho engenheiro não nada a ver é isso aí Daniel é isso aí espero você de volta não sei quando que você volta mas volta volta aí a gente sabe que ele volta a gente sempre volta a gente sempre volta mesmo quando a gente não quer ele volta é igual você do senhor é é não vinha não vinha não vinha tá aqui enchendo o saco não é que fui fazer um umas expedições expedições mundo afora esse é o nome que dão agora sim entendi foi entrei em alguns buracos negros não fundo buraco não era do do coelho toca do coelho toca do coelho eu senti um negócio no seu óculos dá um não gente é que eu risquei o óculos então não dá pra tirar ó vamos lá é o que aconteceu então eles estão estão na pior né a Enterprise tá ferrada a Galileu 7 tá ferrada um a menos já morreu um não tem combustível e deu ruim e aí o Spock vira e fala senhor McCoy acha uma alternativa aí né e nessa hora eles começam a ouvir os sons de guerra lá do lado de fora e aí que eu percebo é a primeira vez que menciona a super audição do Woken Hero do Spock então eu acho meio estranho isso cara sinceramente é uma coisa que eu acho estranha porque é a única vez que isso acontece cara eu não sei se é a única realmente não sei se é a única tá é talvez talvez tenha em outros episódios realmente me tô sendo bad track aqui total não não sei se se é mas eu não acho que seja uma coisa tão recorrente assim pra ser uma coisa tão importante como as pessoas falam por aí o Marcos falou eu não sabia parece que no Big Bang Theory eles fazem muita piada da Vulcan Hearing né é então eu não sei talvez tenha ficado famoso nesse negócio da audição Vulcana por causa do do Big Bang Theory realmente não sei é verdade parece que o Sheldon tem uma audição super sensível né Damn has Vulcan Hearing é verdade então realmente não sei se eles fazem referência tipo a esse episódio exclusivamente sabe ou se eu não lembro sinceramente eu não lembro disso ter aparecido em outro episódio sinceramente mas sejamos sinceros isso aqui não pode ser só em fake não é lógico ok eu tinha um pincher em isso gente sério gente foda o Star Trek vamos ouvir isso aí fala aí do senhor você tinha um pincher a Kiki não 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 era Kiki era uma galinha o pincher era era um o pincher é a raça no nome dele era o Wendel bom é um pincher chamado Wendel vamos lá que tá melhorando essa história as orelhas dele anatomicamente eram muito parecidas com a do Spock juro gente olha pra mim fala comigo por que ele chama Wendel então eu não Spock mas era o nome dele era o Wendel e e aí ele ouvia muito bem e pareciam duas anteninhas o meu formato era o mesmo e aí quando tinha um barulho tipo do lado direito a anteninha fazia assim ó era absurdo era uma coisinha linda ok mas cachorro escuta mais que a gente mas é impressionante como a orelha dele é idêntica do Spock sério Wendel mas já tá no céu Wendel o pincher então no próximo a partir das semanas que vem a gente vai discutir as aventuras de Wendel o pincher the Vulcan pincher the Vulcan pincher the Vulcan pincher depois se tiver um episódio que apareça é o pincher é o pincher brindou toma gente todo mundo a Wendel brinde ao Wendel e a Kiki não a Kiki quando houver um episódio com galinhas não vem ao caso a Kiki agora enfim a gente comenta sobre a Kiki voltando na audição do Spock ok as orelhas não são de graça e tal mas inicialmente eram as orelhas eles botaram pra uma questão estética a gente quer que esse cara seja um alienígena como é que a gente vai definir ele como um alienígena de uma maneira barata assim como a sobrancelha né Nil a sobrancelha foi só tipo penteia pra cima e raspa pra baixo basicamente era isso passar uma maquiagenzinha passar uma maquiagenzinha então como é que a gente consegue definir um alienígena de uma maneira barata e prática e fácil imagina nessa época imagina uma maquiagem pra um episódio de televisão que o cara ficasse 12 horas pra ser maquiado era uma coisa relativamente inviável né você sabe que é engraçado mas um comentário desculpa gente é realmente como você falou deu um impacto na época que a minha mãe eu comentei tava conversando com a minha mãe esses dias ela falou nossa aquele cara o Spock é assustador eu tinha medo dele quando eu assistia então porque assim ele realmente ele passou a impressão que queria passar o Spock era um sex symbol não mamãe disse que o Kirk era e realmente concordo como é que o Spock ela tinha medo beleza não vou discutir não Bonitor Getúlio mesmo Bonitor Getúlio bom então sem 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 gasolina o o o o o o o o o ele tem uma ideia olha é arriscado mas tem uma ideia aí vamos usar os nossos phasers phasers né que é o certo falar né phasers dizem é pra pra carregar o o o usar como combustível a energia do phaser ah mas vai ser bastante não vai ser o suficiente pra gente conseguir entrar em órbita ficar um pouquinho lá em cima até alguém achar a gente até alguém achar a gente ou cair de volta e não e a gente ainda tem o foguete não sei das quantas pra poder pousar de novo qualquer coisa mas é a nossa única defesa é mas é a nossa única defesa meu Deus essa não sei o que nessa o eles tinham dado eles tinham dado susto ah eles tinham dado susto lá nos bichos né não foi logo logo que teve essa cena que você comentou o Spock chamou mais dois pra pra ir dar um susto né é que é o o o o o o o o e o e o e o o que raiva do o e agora tem que falar o o o o o o ah você fica aqui de vigia nossa sozinho no meio do nada foi maldade eu não ficava juro eu não ficava então foi maldade ou foi inexperiência não foi maldade lógico que não porque a gente acabou na teoria na cabeça do Spock a gente acabou de dar um susto nesses bichos eles não vão aparecer aqui de novo tão cedo né não é lógico eles acabaram de tomar um susto né eles vão miscalculation foi um erro de cálculo é então ele foi inexperiente né na decisão que ele tomou né assim deu um susto no bicho o bicho vai demorar pra voltar fica aqui se acontecer alguma coisa você berra ele berrou só que não rolou foi tarde demais só que berrou de dor é mas esse tem uma pedra gigante é que pedra né legal não sei também que é é e nessa quando eles estão indo lá pro fundo né que eles encontram o bicho lá em cima né o bicho joga lança neles eles atiram um deles atira de volta o bicho derruba o escudo né e é legal demais que na hora que eles chegam perto do escudo o escudo é um negócio gigantesco né cara muito grande considerando que o Spock tinha ouvido uma lua de madeira e couro raspando um no outro né madeira e couro né tanto que ele julgou ser uma uma tribo ele julgou ser uma tribo e a tribo tem ele segue uma unidade quem foi que falou que a tribo segue uma unidade foi o Boma foi o Boma e o Gaitano que eram os caras queiram chegar matando todo mundo e aí o Spock ainda vira e fala meu eu acho incrível essa sempre me espanto com pouco respeito que os terrestres tem pela vida né ok isso é legal eu ia falar algo parecido mas precisamente foi isso e e é legal ele fala isso porque tá todo mundo achando que o Spock não tem nenhum cuidado com a vida né e ele se espanta com a pouca o pouco cuidado que os caras estão tendo pô não mas peraí os bichos a gente que tá invadindo o espaço deles né vamos nos proteger lógico a gente não precisa matar os caras né e que também um dos objetivos é ter pais é encontrar e contratar novas formas de vida é isso que eles estão fazendo né sim e o Spock quando eles vão quando eles atiram pra sustentos pra assustar ele fala não é pra atirar pra matar quem é ele deixa bem ênfase isso pra que não matem nessa Enterprise o 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 desceram com a Columbus tomaram um coça e voltaram basicamente foi isso olha apanhamos lá embaixo e ó fudeu tudo o Kierke não vamos descer não e o Kierke vira e fala então beleza vai lá pra enfermaria que você tá mal hein amigão o bicho só apareceu em uma cena pra dizer olha tomamos um coça morreu também alguém não morreu? acho que eles perderam um ano e o outro ficou gravamente ferido e o outro só entrou num negócio cheio de carvão rolou no chão e foi lá gravação legal deve ter brigado com o Kierke alguma outra gravação e já usou o uniforme sujo e aí eles estão lá embaixo tal o Gaitano fica sozinho lá oh meu Deus tadinho gente que desculpa o Gaitano devia estar usando vermelho ele é o vermelho ele é o vermelho ele devia ser aquele cara de operações que foi promovido sabe ele é o primeiro dia de camisa amarela sabe nossa gente aí morreu cara ele ainda estava com o espírito vermelho nossa pegou o Spock naqueles dias o dia de fã tomou o desenho errado aí meu vem um bicho gigantesco pra cima dele a câmera é muito absurdo é aquela câmera é meio como é que ele fala do Psicose do Hitchcock é meio Hitchcock a câmera não é tipo o vilão em primeira pessoa chama câmera subjetiva isso câmera subjetiva quando você coloca a câmera no local no lugar do personagem e o espectador enxerga pelo olhar do personagem é uma das coisas mais bonitas que tem no cinema é bonito é demais as duas coisas que eu mais gosto do cinema é câmera subjetiva e consequência todos os que eu acho muito bonitas mas enfim explique-se para quem não sabe o que é ponto sequência plano sequência é uma sucessão de ações que vão acontecendo sem corte que nem no filme do como é que chama que tem aquele plano sequência que passa através da nave inteira como é o nome do filme Firefly como é que chama Serenity Serenity a gente não faz pedra de Firefly a gente não faz nunca não a gente odeia qualquer série de ficção científica que não seja Star Trek a gente odeia nem Star Wars principalmente Star Wars enfim e o pobre coitado morre não teve coitado não teve coitado só toma pedrada mesmo e isso aí desse por satisfeito você participou do episódio de uma série que é importante para a humanidade fique feliz ele morre morre muito porque quando os caras chegam lá estão feliz de ir no chão não porque o bicho carrega ele não só matou como vou fazer algo muito ruim com ele vamos fazer um churrasquinho né vamos fazer um churrasquinho na pedra é ele deixou o cara em cima numa pedra foi meio estranho ele foi pegar tempero né vou pegar um tempero ali já veio colocar ele no caldeirão talvez ele estava em uma pose meio ruim ali pode ser pode ser ah gente poxa mas é engraçado que na hora que ele todo mundo chega só vê o phaser do cara e a primeira coisa que o Spock faz é pegar e vai lá para o Scotch para ele carregar a nave o cara diz como assim que o cara sumiu o que você está fazendo blá blá e aí ele já vai e tira o phaser dele mesmo entrega caso não volte o phaser está aí que vocês poderiam ir embora agora vai embora daqui só mais daqui cara é um posicionamento muito legal do Spock e ele foi super coração o posicionamento é eu preciso tirar essa nave daqui se eu não voltar a nave vai embora a shuttle vai levantar voo tipo façam o que eu digo mas não façam o que eu faço vai lá e façam o que eu faço e aí ele entrega o phaser dele e ele vai de peito aberto procurar o cara sem armamento sem nada no meio de um monte de gigante com umas lances gigantescas foi buscar foi fazer a busca foi super fofo da parte dele ele falou que ele tinha uma curiosidade científica fofo não é o que eu falaria mas é tem uma curiosidade científica e lógico você não vai sem o phaser até lá ah mas é o spock não mas se ele fosse e morresse o phaser eles não iam ter energia para levantar a nave entende sim ele pensou nos dois sentidos ele falou eu tenho que ir lá tentar achar o cara ver se ele está vivo mas talvez dê tudo errado se dê tudo errado pelo menos quem ficou vai ter energia para fazer voar a shuttle e outra eu tenho orelhas que são antenas ele e o pincher parece que a gente definiu agora que o spock tem antenas e a cena que me dá repios agora porque ele pega o corpo do Gaetano para levar e começa a chover lança em cima dele e o balanço passa muito muito pé ainda tira uma lasquinha do cenário era para pegar aquilo lá aquilo lá se não tivesse aquela pontinha da pedra assim na cara do spock não ia nem no spock eu não ganhei tanto que estava lá de novo eu ia ficar muito mais bom do cara mas ele já estava morto ele ia reviver para morrer mais uma vez ele fica o Rui cara toma grita de novo esse é isso não pula a boca você está morto não pode já ter cachorro morto pois é nesse caso o Gaetano ia ser o cachorro morto duas vezes coitado e bom o spock consegue levar o corpo do cara para Galileu e sendo perseguido pelos gigantes cara vindo lança para todo quanto é lado ele entra com o corpo para dentro todo mundo dentro da Galileu e galera fecha a janela é legal tranca janelas baixa cortininha agora estou a salvo aí ele faz aquele cálculo que talvez conseguiu despistar quando de repente o bicho está com uma pedroja ele é mais a Galileu bate tipo na pança do bicho tão alto que o bicho é enorme ele pega parece que ele está brincando com um brinquedo né imagina o tamanho daquela pedra aquela pedra é tipo um terço da nave é muito grande a pedra cara ok é grande é gigante é grande realmente é grande olha o tamanho do pedra sabe o que é engraçado é só fazendo uma relação com uma história que eu que eu vivenciei eu fui acampar não sei se vocês acamparam você vivenciou uma história com uma pedra desse tamanho alguém que rega meu Deus eu acampei na ilha na ilha dos macacos gente faz muitos anos isso e aí estava na na barraca de repente de madrugada começou a passar sombras lá na ilha dos macacos que é aqui no Guarapiranga aqui em São Paulo mesmo é tem macacos mesmo e são enormes são bichos monstruosos eles ficavam fazendo sombra assim aí eu fechei a barraca falei não olha daqui não sombra sombra deles andando em volta da barraca e eu fechei a passei o zíper e fiquei lá assustada ligando mamãe porque o zíper era o que ia te proteger então mas assim é realmente assustador você vê monstros do lado de fora imagina o desespero deles né isso é a sua história ele vai ser um saguizinho desse tamanho assim a gente sabe disso né quando os macacos estiverem batendo pedras na cabana a gente volta a conversar você não parece se for nada perto do que a galileia passou do senhor você não estava dentro de um quasar alguém que assiste o vídeo os nossos vídeos já deve ter acampado na ilha dos macacos e vai confirmar minha mãe nunca acampou nos comentários só minha mãe que tem macacos enormes juro gente tem macacos enormes lá ok tipo gorilas ok saguiz né vamos lá e deixa os micos meu e aí eles estão lá assim galera Spock e aí mano e aí mano você falou merda cara falou merda de novo Spock porra né tá foda e aí o McCoy ainda fala pô você falou que ele estava estudando a gente e você está aprendendo bem rápido né e aí o Spock para para fazer uma análise tá o mundo capotando lá fora o bicho destruindo a nave todo mundo berrando no pé do Spock Spock não sei o que você fodeu a gente a gente vai morrer não sei o que Spock fala entendo eu tenho minhas decisões lógicas até agora sim ele começa a filosofar cara vai fazer uma retrospectiva das ações dele para ver se estava tudo em ordem deu pau no Spock eles não são lógicos tem uma hora que ele fala eu não posso ser culpado pela falta de lógica dos outros é ótimo isso era para ter sido lógico não foi quando é que foi a quase morte dele foi um pouquinho foi daqui a pouco daqui a pouquinho não foi um pouquinho antes eles foram enterrar o próximo ah ok considerando que as criaturas vão permitir isso desculpa o enterro e aí eles estão e aí eles estão lá nesse negócio todo e o que a gente estava falando é a melhor frase do Spock de indignação dele com o mundo ele fala pô eu fiz tudo certo não sei o que as coisas começaram continuam dando errado as pessoas morreram duas pessoas morreram e eu ainda causei inimizade com vocês verdade é muito bom assim ele fica vocês estão me odiando agora por causa das minhas não tem porquê não é lógico não é lógico nada disso ele está realmente indignado com tudo aquilo com a falta de lógica do mundo porra mundo mas aí o Scorn vem para salvar o dia também com a cena mais legal possível né cara sim todo mundo bota o chinelinho de dedo aí para não tomar choque no chuveiro todo mundo se isola não toca na gaiadinha do meio não toca na gaiadinha do meio não toca na gaiadinha nada de metal isso aí gente chinelinho e o Scorn vai lá pega duas luvonas de borracha deve ser borracha né tal pega a chave chave inglesa arrancha o negócio e dá um curto na nave para eletrificar a casca da nave enfim o casco o casco é e mano os bichos devem ter tomado cada choque lá fora imagina que louco e ele faz e a cena é muito legal é muito legal é muito efeito simplesão né e realmente é cara eu vou eletrificar essas duas coisas aqui vou dar o curto vai voar a faixa para o outro lado e tudo que eu preciso e é legal demais cara puta é muito efeito legal meu score herói de filme de ação cara tomando a frente ali deixa eu resolver isso aqui porque o Kiro que não está aqui eu resolvo com essas louvinhas foi cara foi meu a cena é muito legal muito legal aliás é um episódio do Spock mas é um episódio que o score faz muita coisa né sim é legal demais o score toma decisões ele toma partido nas coisas é legal cara ele faz exatamente aquilo que o Spock designou ele para fazer tipo pensa você paga para pensar então pensa é uma alternativa resolva a nossa situação sempre tem uma alternativa a máquina é problema certo então resolve e ele resolve ele resolve e aí tem um tempinho ele fala que tem 10 minutos para enterrar o corpo ele pergunta para o score quanto tempo a nave ficar pronta ele falou 8 minutos em 10 minutos a gente sai enquanto isso lá em cima vamos enterrar o corpo se as criaturas permitirem paralelo a isso na Enterprise acaba o tempo do Kirk como é que chama o menino lá o Ferris que não é tão legal quanto o Ferris Bueller esse cara não teve um dia como é que chama um sick day Ferris Bueller's Day Off como é que chama isso vivendo a vida doidada curtindo a vida doidada esse cara não curtiu a vida doidada por isso que ele está emburrado nunca mas esse Ferris chega já com os pelo peito do Kirk falando é então o Kirk isso aí acabou teu tempo vão embora aí o Kirk fala calma aí mano estou com gente lá embaixo tem 3 equipes de busca não sei o que calma aí né o cara fala traz suas equipes de volta e vamos embora porque os poderes são garantidos pelo título 15 Galactic Emergency Procedures é isso ele disse com referência de assumir a nave assumir a nave aí ele fala chama teu pessoal de volta e vamos vazar porque teu tempo acabou e o Kirk vai lá bom o Sr. Solo chama aí a turma de volta e começa a preparar a rota para Macos 3 e assim vai né vai ter um Captain Log tem um Captain Log né tem um Captain Log Supervental as equipes de busca voltaram voltaram para a nave Columbus está no seu caminho de volta aí eu fui eu fui obrigado a abandonar a busca ah é verdade é verdade ele dá uma chorada de pitanga com o diário dele deve ter partido o coração do Kirk imagina mas o legal é que o Kirk ainda não desistiu da busca vai lá mas velocidade normal vai na banguela Sr. Solo vai na banguela vai na banguela ele está de boa isso aí velocidade abaixo da velocidade da luz ou seja nada menos de dobra 1 nesse episódio eles usam velocidade normal de espaço em outros episódios eles usam eles chamam de empuxo só a força de impulsão da nave eles não estão usando um motor de dobra só um uma remadinha assim pra frente vamos devagarinho só uma remadinha é só pra na verdade a força de empuxo acho que é aquele movimento dentro das docas pra atracar as naves tipo realmente coisa de manobra era um nada porque se você já tá se você já tá em alguma direção no espaço como não tem não tem como é que chama não tem atrito não tem atrito não tem nada então você sempre vai estar nessa direção realmente constantemente então isso é sei lá deixar levar é tipo dar aquele chutinho pra frente e deixar a nave ir abaixo frente de mão é mais ou menos isso mesmo é a velocidade pra eles manobrarem as naves dentro do lembra no no velocidade romulana que era lenta pra cacete porque a nave deles não tinha era tudo pra ou fazer o cloak ou atirar eles não tinham força de dobra no motor o motor deles era merdinha é isso por isso que eu fiz não faço achar eles lá no como é que é o nome do cinturón cinturón rolando é no coisa da zona neutra é então o que que tá indo nessa velocidade vamos embora mas não vamos é tipo vamos aí o valente espacial do apertar a entregagem deixar no ponto morto e ver o que acontece foi isso soltou o freio de mão só e tão indo nessa meu tão lá fazendo o enterro do cara os bichos vêm pra cima o Spock manda todo mundo correr pra nave e o bicho taca pedrona no Spock nossa e prende a perna do Spock o Spock fica preso debaixo do fica a perna dele presa debaixo da pedra e ele fala pra galera vai embora vai embora vai embora uma ordem vai embora sai daqui me deixa me deixa mas não deixaram mas não deixaram porque são os dois mais emotivos da tripulação que é o o o Makoy e o Boma foram lá levantaram a pedra salvaram o Spock todo mundo pra dentro da Galileia vamos levantar e não levanta e não levanta puta que pariu Skorin que merda é essa tem alguma coisa segurando a gente aqui os bichos estavam segurando a nave velho literalmente acho que eram dois caras sem vez terem uma conversa eles apoiaram a cerveja deles ali em cima do negócio e estavam bebendo e o Spock usa aqueles foguetes que era pra eles conseguirem pousar depois pra espantar os bichos do lado da nave com isso a única chance que eles tinham de pousar a nave de novo caso não resgatá-los lá em cima se foi se eles forem descer volta queimando esse é o ponto a gente perdeu a capacidade de pousar macio agora a gente vai capotar aqui mesmo e aí a menina fala mas eu não quero morrer aqui queimado e tal não sei o que aí o Spock vira e fala mas é melhor eu prefiro morrer assim do que morrer da maneira que a gente ia morrer lá embaixo que ia ser bem pior e o Boma ainda fala acho legal como você tem essa capacidade de definir o que é melhor na hora de morrer é verdade e bom eles conseguem eles chegam em órbita com combustível energia o suficiente na combustível não é o combustível normal mas a energia que eles conseguiram dar dos phasers pra dar uma volta no planeta uma orbitazinha e depois já era e já era e assim eles estão fazendo eles tentam comunicação com o Enterprise mas o Spock já fala nessa hora já foi embora não tem mais o que fazer não está aqui a boa e aí tem um monte de debate de episódio do Spock aí o Spock olha e fala eu vou ficar 40 minutos aqui olhando pro nada esses caras vão ficar fora do meu ouvido melhor morrer logo mas lógico é morrer logo ele falou apertou o botãozinho liberta o combustível ele libera toda a energia guardada e queima tudo de uma vez eu pensei assim nesse momento suicídio se suicidou já era mas é o Spock o Spock não se suicida pois é depois eu vi o real motivo e a nave sai no gás total soltando até os rainhos pra trás da o rastro de fogo do Delorean vermelhinho isso reduz talvez uma eu senti uma leve homenagem aos vermelhinhos porque era vermelhinho o fogo que saia era vermelhinho? era vermelhinho era diferente nas duas versões que eu assisti duas vezes o vídeo é na última vez era verdinho é que a gente assistiu eu assistia a versão normal e a remasterizada eu não gosto muito dessas versões remasterizadas não diga-se de passar eu acho meio estranho gosto dos efeitos originais mas enfim não veio o caso a autonomia de combustível através da autonomia de energia de 45 minutos pra 6 minutos pra 6 minutos na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses e aí todo mundo meu Deus o que você fez? Spock você tá maluco tá não sei o que todo mundo para e chega pertinho dele Spock meu filho e aí ele aí o McCoy vira e fala bom sua última atitude como assim acaba sua sua liderança da Galil seu primeiro comando né mas pelo menos sua última atitude foi uma atitude humana foi uma atitude de desespero né qual é o que ele fala desculpa ele fala que ele estava ele podia ele fala sempre existe alternativa né se alguém questiona ele ele fala é talvez eu tivesse errado nisso aí ele fala e aí uma coisa solta a melhor frase dele no episódio que é bom pelo menos eu vivi o suficiente pra ouvir isso eu vou morrer mas eu vou te dar a última alfinetada orelhudo do cacete mas aí acho que o o Scully que saca o que que o é o que que o o Spock tava fazendo que ele tava fazendo um flare a gente não tem comunicação de rádio não tem nada se tiver alguém por perto eles vão ver um puta brilho no meio dessa dessa ia falar super nova dessa como é que chama desse quasar aqui vamos ver o brilho cara o sorriso que o Scully dá nessa hora é incrível é olha filha da puta que sacada né ele pensou como um bom engenheiro né porque o o Scully faz muito disso né de criar um negócio do pleno nada assim vou juntar isso com isso aqui e vai virar outra coisa né vou queimar todo nosso combustível vai virar um grande clarão aqui vou deixar um rastro de fogo era a única forma né no universo e meu alguém vai ver né e aí o Spock já fala é fiz mas não tem ninguém por perto ninguém vai ver isso aqui nessa Enterprise já tá longe assim relativamente longe né mas tem a camerazinha assim no cozinho da Enterprise assim olhando pra trás que é a Hura né a Hura tava olhando lá porque tava porque sim o Sulu o Sulu que ganhou é o Sulu é verdade o Sulu tá olhando o Sulu primeira participação nesse episódio né primeira participação assim olha ó gente chega o negócio oh my uma participaçãozinha também mas pouco mas salvajar eu vou quebrar tudo isso aqui ele participou e não foi um relógio da salvação não foi um relógio foi salvação aliás relógio foi o nosso querido amigo filho da puta Ferris Ferris que foi o relógio que não aparece mais né não aparece mais porque ele já sabe que tudo tudo tá acontecendo porque ele não olhou qual a velocidade da Enterprise ele foi pros quarters dele e ficou lá agora estão fazendo o que eu quero ganhei tá demorando né já era pra gente estar lá 3 dias uma coisa chegando e aí eles enfim vem o rastro o que ele fala vamos lá tudo que tem de vida naquele rastro traz pra dentro traz aí e vambora e nesse acaba a energia da Galileia a Galileia começa a entrar em órbita começa a cair não começa a cair da órbita é começa a entrar em em órbita na reentrada começa a esquentar a nave traz todo mundo suadinho do lado de dentro ó meu Deus vamos morrer tá saindo fumaça do painel e tal eu já detectava 5 pessoas é 5 pessoas aí uma suando que nem a gente corta pra dentro da Enterprise foram as 47 do segundo tempo foi porra 47 58 gente foi absurdo e aí eles falam conseguimos transportar 5 formas de vida todos vivos e bem meu o que respirou olha eu vou falar uma coisa viu é o Robert Gist que dirigiu esse episódio ó puta que pariu puta direção legal cara achei uma puta direção esse episódio você tem uma tensão o tempo inteiro assim o risco é real você sente que o risco é real meu os Pock e galera lá embaixo podem morrer o Kirk vai ter que ir embora mesmo você compra todas você sabe que eles tem que sobreviver no final do episódio mas você compra todas as desculpas de problema que são geradas no episódio é verdade achei uma puta direção e falamos pouco do Kirk muito pouco do Kirk nesse episódio porque não é um episódio do Kirk é um episódio onde o Kirk não é o herói ele não é nem o protagonista ele não é nem o personagem principal ele é secundário o ponto é o primeiro comando do Spock como que ele vai se vai se virar com isso com essa batata quente na mão dele enfim corta pra ceninha final todo mundo na ponte todo mundo feliz já ufa escapamos tal não sei o que Spock tá lá fazendo o serviço dele sério nada aconteceu nem soei pra voltar com a galera pra cá é muito boa essa cena e aí o Kirk lógico eu vou zoar não tem como chega o Spock eu falei então Spock mas eu ouvi dizer que lá no último momento você teve uma atitude de desespero como que a sua lógica impecável explica isso mas capitão óbvio a lógica indica que no momento onde não existem mais alternativas melhor opção é uma atitude de desespero então logicamente eu também é uma atitude desesperada ah sim senhor Spock aí tá todo mundo rindo oh 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 tá todo mundo rindo principalmente na última frase dele ainda o que ele fala depois que o Kirk você é um cara muito teimoso sim 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 esse episódio foi sensacional muito bom é meu favorite é é com certeza acho tá olha direção desse episódio achei ótimo o roteiro o argumento é do Oliver Crawford mas o roteiro é do Oliver Crawford e um outro cara que já dirigiu também que é aquele S. Bar David eu devia ter procurado qual outro episódio que ele roteirizou mas ele já roteirizou um ou dois episódios que a gente já assistiu é do mesmo do mesmo cara e esse episódio foi um dos primeiros episódios assim que o consultor é científico foi acreditado no que é o Steven Carabatsos esse cara fez toda a consultoria científica provavelmente a respeito do Pazer e tal esse cara que fez eu acho é bom é isso cobriu o episódio eu acho não lembro de nada mais que tenha acontecido aí é isso né não foi um episódio simples de GD mas muito bom e o diretor de fotografia é o Jerry Finerman que cara eu adorei a cena do do choque achei a fotografia muito legal como funciona bem aliás o Jerry Finerman faz muita fotografia pra série clássica ele fez muitos episódios é um diretor de fotografia bem legal você quer saber um outro episódio dirigido pelo Robert Gist Gist ou Gist a direção é o Robert Gist é a direção mas o S. Bar David que fez o roteiro eu sei que a gente assistiu outros episódios que ele roteirizou S. Bar David deixa eu ver se eu encontro aqui achei Shimon Wilson ele dirigiu acho que Dagger of the Mind ah Dagger of the Mind é isso exatamente é enfim isso aí já um roteirista retornando aí né bom é isso considerações considerações sinais e nota vamos lá vamos lá cara eu gostei muito desse episódio eu acho que ele tem um pouquinho a mais até do que um episódio bom e sólido vamos dizer assim você tem umas coisas novas você tem a interação do Skog com o Spock que não tinha acontecido antes você vê que os dois combinam bem até né sim no fim das contas a história em si é uma história simples e tal mas não é a história importante importante é analisar o que que foi o comando do Spock como as outras pessoas reagiam a ele e tudo e o cara faltou pouco pro bomba não roubar esse episódio né faltou pouco faltou pouco então eu vou dar um 3.8 3.8 pouco tá alto ok 3.8 cara que legal só por isso não só por isso mas pra Leoma nova que ela é maravilhosa não fala quase nada mas ela é tão linda que ela merece só de enfeite ela ficou coitada alegria é muito bonita o Boma que como o Jax disse eu repito roubou o episódio inteiro o episódio é tão dele quanto o do Spock muito bom esse episódio porque ele é um antagonista né mais ou menos né o antagonista que quer a mesma coisa mas ainda assim é um antagonista e o McCoy cara o McCoy como sempre como sempre incrível em cada episódio cara esse episódio é fácil 3.9 assim fácil 3.9 é muito bom esse episódio cara não tem o que dizer ok 3.2 e 3.9 tudo isso tá alto aí o negócio será que vocês vão me odiar por eu dar uma nota muito menor que isso a gente já te odeia cara isso é normal não é verdade não obrigado docículo não gostei tanto gente ok vamos lá legal tem uma posição oposta nossa eu não sei se é o fato desse bom a história é boa a gente já sabe que a história já existiu e a gente colocou uma outra coisa aqui eles reusaram até porque aí isso não tem nada muito contra até porque se você reestruturar e colocar uma coisa sci-fi em volta mesmo qualquer história que for veja inimigo meu um puta de um filmaço tá ligado você pega coisas que já foram feitas tantas vezes mas coloca numa coisa sci-fi e fica incrível mesmo assim não sei talvez será que eu tô com muita raiva do nosso querido segundo morto como é o nome do cara exato 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 esse mesmo Gaetano Gaetano era um ator bem ruinzinho o que o eu não sei quem sou eu pra julgar se o cara é ator bom ou não só sei que eu fiquei com raiva acho que ele não ficou legal não convenceu nem um pouco não sei se foi a primeira cena do Whip Slash Whip Slash tá ligado quando o cat bate o carro assim ele fica ele fica 30 segundos assim só no fundo mano o que esse cara tá fazendo velho falei tipo um pouquinho vai e depois também sei lá eu fiquei com gostinho meio de podia ser melhor gostei por ser um episódio só do Spock principalmente do Spock primeiro comando dele é legal será que com 2.4 eu tô sendo injusto? uau não é a menor nota da série não é a menor nota da série mas eu não lembro foi 2 acho que era que time não foi eu dando não eu dei um 2 2 no short leave short leave nossa o Japs anota as notas o Japs não o Japs anota o Japs anota lembra tudo caraca o que mais tenho pra dar consideração a isso? ah não mas a Yoma não vale nem meio ponto Yoma Mers que é a Phyllis Douglas né a atriz não ganhou um pontinho por causa disso? ou ia ser 1.4 e aí você deu um ponto por causa da Yoma não ela é bonitona ela manda bem ela não é ruim apesar de que eu também achei que ela ela não fez nada não as vezes ela mesmo realmente analisando ela também ela sempre dá umas caídas no chão assim sei lá que eu achei meio desnecessário tudo bem as vezes eu penso também porque ela tá usando uma fralda mas aí eu percebo não, todas as mulheres em Star Trek usam fralda mas tudo bem é pra mostrar a perna é pra ser bonitona elas são todas as mulheres em Star Trek que são bonitas são bonitonas mas ok beleza nós sabemos disso aliás o nosso querido antagonista ficou bom ele ficou realmente bom acho que ele ganhou a principal parte de porque não sei menos eu gostei eu achei o como é que chama o nosso querido Spock eu achei ele quase um anti-herói será que eu posso falar isso? um anti-herói? é porque ele não tá um clássico herói não tá um knight in shining armor ele tá um herói que todo mundo odeia ele uma hora então ele continua que ele salva continua que ele entra sem arma pra salvar e roubar um cadáver de um cara que é horrível mas ele acaba como um heróizão né sim é bom heróizão talvez o impacto do J estar no comando a primeira vez enfim bom tudo bem já demorei muito pra falar minhas considerações mas eu dei apenas um 2.4 2.4 ok não gostou muito bom mesmo assim tá um pouquinho na bocha do gás não tá muito a mais janela como eles deram notas muito altas o episódio se a gente tirar a média de todo mundo ainda tá bom vamos lá docinho vamos ver se você vai subir a média ou baixar a média de vez eu sempre subo gente sempre docinho dá 8 olha gostei muito do episódio gostei da história do contexto achei eu gosto do Spock e nesse nesse episódio ele ele ficou tão bem definido assim o perfil do Spock isso que eu ia falar não ele ficou o perfil do 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 personagem ficou super bem definido assim completamente nesse episódio eu acho acho não tenho certeza e deu pra conhecê-lo e foi engraçado foi tenso teve momentos que assim de meu Deus vai morrer todo mundo foi surpreendente pra mim enfim eu gostei bastante do episódio muito mesmo e claro que com certeza deve ter coisa bem melhor daqui pra frente e não foi o meu favorito mas vou dar 3.9 também como o Di porque eu gostei muito do episódio ok bem alto e você Newton então eu adoro esse episódio também eu acho que eu gosto de todo episódio que tem Spock e McCoy discutindo assim eu acho que só a interação dos dois já é o suficiente pra gostar do episódio de história é o que é aquele ponto mesmo assim a história é ok os castaways num lugar que tem seus perigos tentando sair o pessoal lá fora tentando procurar lá pra dentro tentando achar o pessoal enfim isso bem bem superficial eu achei que uma coisa que eu adorei foi a direção eu já falei isso adorei a direção desse episódio Robert Gist né o diretor Robert Gist puta diretor não vou procurar mais coisas do cara porque realmente gostei da direção do cara e gostei como eles definem o Spock gostei gostei muito do Boma cara o ator eu anotei até o nome dele Don Marshall me deu vontade de achar Terra de Gigantes pra ver o cara num trabalho mais centrado centrado nele ele é um dos protagonistas acho que eu vou fazer uma marapunona de Terra de Gigantes aí pra seguir mas o cara ator bem legal Don Marshall quase roubou o episódio inteiro é quando ele chega pra colocar o ponto de vista dele ele convence o Spock tá errado realmente um personagem legal um ator legal segurando um bom personagem senhor Gaetano Peter Marco não tanto acho que ele não tava num bom dia não sei se o cara é um péssimo ator mas não foi um bom dia pra interpretar sei lá por isso que morreu não é por isso que morreu não tá bom não vamos te matar bom eu vou vou colocar um vou colocar um 3 cara vou colocar um 3 tô na minha média naquele blocão de tipo a maioria das coisas tão na média né então eu acho que é um episódio que tá na média apesar de ter coisas que eu gosto muito eu acho que ainda é um episódio de média então eu vou colocar 3 3.2 um pouquinho acima da minha média particular então 3.2 boa acho que é esse episódio aí e o que a gente vai ver semana que vem semana que vem a gente vai assistir The Squire of Gothos uau eu não lembro esse nome The Squire of Gothos também qual o nome que veio no Brasil ixi veio um nome bizarro eu vou responder semana que vem pra você porque eu não vou lembrar agora de cabeça eu só pra já comentar eu talvez faça uma expedição semana que vem por um quasar sim é é mas eu não sei não sei se eu consigo voltar a tempo a gente vai arranjar amigos mais legais eu acho pessoas que venham eu amo vocês você vai encontrar com o Daniel é isso? não não vocês vão uma expedição no mesmo quasar? não o Daniel tá não sei onde o Daniel foi foi em outra expedição foi? é outro quasar? é talvez muitos quasares por aí sim ok então semana que vem The Squire of Gotos sem docinho sem Daniel que eu acho que ele não volta também e mas a gente vai ter cerveja e a gente tem Star Trek e é o que a gente precisa e a gente tem Jopps mas eu vou eu vou estar eu vou estar aqui de coração com vocês de coração cerveja tchau gente até semana que vem tchau gente